Oi povo, gente, bom dia, deixa eu contar aqui um papo a vocês, boca de atrito, onde eu estou? Aqui nessa loja maravilhosa, na Inova, que a loja a gente abriu hoje só pra me atender, eu tô sem chão. Bicha do céu, a gente vai mostrar tanta coisa aqui a vocês, que eu já dei uma colhada aqui na loja toda, é tanta coisa bafo, indicação de Thaís, viu gente? Eu tô assim, perdidinha, porque é muita coisa, né Lelete? Né mulher? Eu e Lelete viemos aqui da... Oxi, o que foi louca? Ai meu Deus, oxi, vai espantar o povo bicha, mulher. A gente veio aqui na loja, ó, é a dona, gente, tá ali, ó. Eu vou começar mostrando a vocês aqui a variedade de capas, viu? Pace, de cases, né capa, não é cases, que o povo fala, que é chique. É uma parede, fia, de um lado a outro, só das cases, das capinhas, ó, aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a tela na frente, pra todo celular, iPhone, Android, tudo, tablet, tem capa pra tudo aqui, gente. Olha essa velha que monta um charme, esses negocinhos assim, ó, que tem essas pontufas assim, fofinhas, ó, que lindas. Gente, ó, a dona tá ali sentada no chão, que ela é dessas, ó, tá arrumando um negócio, hein amiga? É, é, é. Olha, mulher, olha. Amiga, agora vira aí a bunda. Não, filho, não. Gente, é importante lembrar vocês aqui, que a Inova é uma loja de atacado e varejo, e ela envia pra todo o Brasil, entendeu? Todo esse Brasil afora, a Inova está enviando, então é só você entrar em contato. A gente, é uma loja que tem tudo, tudo que você precisa, capa, fone de ouvido, essas caixinhas assim de som que o povo ama. Ó, tem, é tripé, gente, que fala isso aqui, é, pra você botar o celular, aqui tem, tem tudo, 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 ó, gente. Tem negócio de videogame, ó, tem tudo isso aqui, ó, tudo, 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 vocês encontram aqui na Inova. É muita coisa, balança, até balança pra vocês pesarem, tem, pesarem, não, pra vocês se pesarem, pra pesarem comida, gente. Então, assim, vocês que querem fitness, ó, querem saber a quantidade de comida pra não comer demais, ó, tem, essas balancinhas. Tem tudo, gente, tudo, tudo. Isso aqui é o quê, meu Deus? Amigo, isso aqui é o quê? Coisinha que tá bombando, que tá todo mundo usando, gente, é essas pranchinhas aqui, ó. Tem a pranchinha e tem isso aqui de fazer o babyliss, que você leva pra qualquer lugar. E, gente, é baratinho. Essa prancha é 20 reais, vocês acreditam? E é ótimo, mas ela lisa mesmo, ela estiga o cabelo de uma forma que vocês não têm noção. Eu vou levar um de cada pra mim, quando eu vou pras minhas viagens, eu levar pra aprontar meu cabelo, ó. Controle de ar-condicionado, tem cabos, assim, tem tudo, ó. Tem uma variedade de fones que eu tô morta, viu? Ó, tem fone assim de ouvido, vocês que gostam de tá com fone, tem desse assim, ó. Boca de atrito, boca de afofô, tem desse. Vai, amiga, bota aí no teu ouvido, tu, 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 tá lá, boate, tá? Ô, o som tá ligado. Gente, mude de todas as cores, tem preto, vermelho, azul, todas as cores, ó. Tem desse modelo assim também. A gente tem mais... Aqui é pra computador, ó. O quê? Esse aqui é pra computador, amiga? Ó, gente, e são fones bluetooth, viu? Ó, tem assim, ó. Esse aqui é o negócio daqueles filmes, que o povo vai ficar na televisão, que eu não sei como. Minha amiga, isso aqui é um pau de selfie, é? Não, meu amor, isso aqui é um pau de capas. Ah, de pegar as capas, mulher, assim, ó. É. Uai! Tá vendo um pau de selfie, ó. Que coisa de pau, a gente gosta. Segura, amiga. O que foi, Lelette? Hã? Descansada. De quem? Passar a noite pisando. Ixi, menina. E você dorme assim no chão quando chega no lugar, é? Eu, é. Chegou aqui na Inova, buf. Gente, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. As meninas separaram aqui alguns produtos que a loja Inova tem. Eu tô louca nisso aqui, gente. Ó, isso aqui é uma luz. Você fazer maquiagem, vocês, meninas, fazer maquiagem, você bota assim na sua penteadeira, ó, e ele... Mexe aqui, Lelette, pra mostrar pro povo como é. Ó, ele fica em toda posição. Aí ele desarma, desarma ele, Lelette, ó. E você pode levar pra qualquer lugar, ó. Ó, que massa. Não é perfeito isso aqui, gente? Isso aqui já é meu. Olha. Esses sonsinhos, essas caixinhas de som. Muitos modelos, assim, de diferente, ó. De todas as cores. Isso aqui é uma câmera, né, amigo? É uma câmera. Ó, gente, o chifrezinho aqui, que bonitinho. Mais fones, mouse, ó. Isso aqui também é um carregador portátil, é? Gente, desse eu nunca tinha visto. Morta. Tá vendo, gente? Só lá Inova, viu? Vocês encontram essas coisas? Boca de atrito, ó. Carregador. Isso aqui também, que tá super em alta. Tá bombando. Que eu vou falar um pouco dele pra vocês. Ó, isso aqui é um jogo de três peças, ó. Pra os meninos que gostam de jogar a criançada, ou pra os meninos adolescentes, que adoram ficar no quarto jogando, ó. Vem o teclado, vem esse mouse, boca de atrito, vem esse fone. Aí vem os cabos, tudo certinho, gente. É muito maravilhoso, viu? Vocês vão amar a real. Olha, até isso aqui move pra frente, é? É. Ah, o microfone, gente. Bem aquele povo da NASA. Não sei como é. Ah, isso aqui é o quê, gente? Que eu tava ali curiando. É uns cabos, é? Hum, eles ficam iluminando também, é? Clarinhando, é? Iluminando. Ah, tudo aqui ilumina, é? Nossa. É umas coisas LGBT, amo. Cheio de cor, cheio de vida. Isso aqui é uma lua de LED, né, amiga? Ó. Olha, LED. Pra clarear a tua cara. Forte, viu? Leva pra andar naquele desmato lá na roça. Olha. Tinha me estregando com os machos lá na mira roça, filho. A cobra não me picar no lugar errado. Amigo, me dá um pau. Mas é o pau do céu, filho. Não é o teu, não. A gente tem que ir pra o grande, amigo, né? Vou coxar aqui. Ah. Enorme, menino. Aí bota o celular onde é que é. Aí apoia como assim? Bota aqui, hein? Nossa. Tem tripé também aqui na Innova. Olha que massa. Eu vou levar um desse também, que eu tô precisadíssima às vezes pra gravar minhas coisas. Boca de atrito, viu, gente? Ó, ele fica mesmo tamanho, mas desarmado, ó. Fica assim, saca assim, ó. Nem parece que é esse negócio gigantão, grandão. Então, que caixa boca de atrito de se lascar. Tem aqui na Innova. Morto, eu só não vou levar uma dessa, filha. Porque eu tô com minha mala já grande e eu não vou levar no aeroporto. Mas quando eu venho com coisa vazia, eu vou levar dessa, viu? Se segure, viu? Eu vou levar pra sucupir, pra estrondar, sucupir. As vezes, se já não gostam de minha cara, vou ficar com ódio. Ó, gente, mas tem também dessas aqui também. Esse modelo, ó. Tá na promoção essa daqui. Tem essa daqui que é bem uma coisa LGBT. Gosto. Se ele coxa, é de vida. E tem mais o quê? Tem ele, o segundo. Gente, e essa bateria boca de atrito que tem aqui na Innova? Vai, amiga. Tira aí, eu vou mostrar pros seguidores. Ó, você só encosta. Ó, tá na caixa aqui, nem tá aberto. Ó, vai, amiga. Encostou, ó. O celular carregando. Boca de atrito, viu, amiga? Sem chão. Da Innova é uma loja, assim, que você encontra todos os produtos eletrônicos que vocês precisam. Capa de celular, carregador, fone. É tanta coisa. Bateria portátil. E outra, aqui na Innova. Sempre chega coisas que em outras lojas não chegam. Chega primeiro aqui, as novidades incríveis. Que vocês ficam assim, ó. Morta. Eu vou deixar o Instagram da Innova aqui, ó. Pra vocês seguirem. E vocês também que quiserem fazer compra online. Eles enviam pra todo o Brasil. E o preço, ó. Pequenininho, viu? Lembrando que é atacado. E varejo. O atendimento é excelente. Que vocês não vão se arrepender. Vocês vão amar demais. Demais. Indicação de Thaís. Que passou pra mim. Que vim aqui conferir. Então, ó. Vão lá, sigam o Instagram da loja e arrasem. Vamos lá. Obrigado.